Olá, queridos alunos! Espero que todos vocês estejam bem. Hoje, nós vamos corrigir os exercícios da avaliação de matemática do sétimo ano. Então, o primeiro exercício da avaliação. Quais dos números a seguir estão entre os divisores de 148? Bom, o que são divisores? É o número que divide sem deixar resto. Ou seja, é quando pegamos um número e dividimos por esse divisor, dá um resultado exato, né? A divisão é exata, deixa resto zero, ok? Então, vamos lá. O número em questão é o 148. Quero saber quem são os divisores dele. Bom, o 4 divide o 148? Sim, 148 dividido por 4 é igual a 37 e resto zero. Então, ele é um divisor. O 7 é divisor de 148? Não, porque se eu dividir 148 por 7, vai ter resto, tá? A divisão não vai ser exata, ok? Vai ter resto na divisão. E o 8, ele é um divisor de 148? Também não. O 8 também não é um divisor. Se eu dividir o 148 por 8, ele deixa resto, ok? Então, a letra A não está correta, tá? Eles não são todos divisores de 148. A letra B, na letra B também apareceu o 8, e a gente já viu que o 8 não é o divisor de 148. Então, já podemos cancelar a letra B, não é a correta. Agora, vamos analisar a letra C. Na letra C, 148 dividido por 2 é igual a 74. Então, ele é um divisor, o 2 é um divisor, né? Até porque o 148 é par, e todo número par é divisível por 2, ok? O 4, o 4 também já vimos que ele é o divisor de 148, né? 148 dividido por 4 dá 37. O 37, será que ele é um divisor? Sim, ele é divisor. 148 dividido por 37 dá 4, ok? E o 148, é divisor de 148? Sim, 148 dividido por 148 dá consciente 1 e resto 0. Então, ele é um divisor. Então, a 1, a resposta correta era a letra C. 2, 4, 37 e 148 estão entre os divisores de 148, ok? Agora, a questão 2. Encontre os 5 primeiros múltiplos não negativos dos números abaixo. Então, vamos lá. Quem são os 5 primeiros múltiplos de 15, tá? O 0, ele é múltiplo de todos os números. Então, o 0, ele sempre vai aparecer como múltiplo, tá? Então, do 15, quem seriam os múltiplos? 15 vezes 0, 0. Então, 0 é múltiplo de 15. 15 vezes 1, 15. Então, 15 é múltiplo de 15. 15 vezes 2, 30. Então, 30 é múltiplo de 15. 15 vezes 3, 45. Então, 45 é múltiplo de 15. 15 vezes 4, 60. Então, 60 é múltiplo de 15. Então, ficou como? Quem são os 5 primeiros múltiplos? 0, 15, 30, 45 e 60. Na letra B, quem são os múltiplos de 30? É a mesma ideia. 30 vezes 0, 0. Então, 0 é múltiplo. 30 vezes 1, 30. Então, 30 é múltiplo. 30 vezes 2, 60. Então, 60 é múltiplo. 30 vezes 3, 90. Então, 90 é múltiplo. E 30 vezes 4, 120. Então, 120 é múltiplo. Então, os 5 primeiros múltiplos são 0, 30, 60, 90 e 120. E do 6, na letra C, quem são os 5 primeiros múltiplos? Seguindo o mesmo raciocínio. Vai ser o 0, o 6, o 12, o 18 e o 24. Tudo bem? Agora, a letra A, o número 3, ele traz porcentagens, né? Então, vamos lá. Na letra A, 30% de 1.500. O que vamos fazer? Vamos calcular primeiro 10%, que é mais fácil, né? 10% de 1.500 é só cortar o último zero para calcular 10%. Então, fica 150. Então, a gente sabe que 10% de 1.500 é 150. Mas eu quero 30%. Então, é só multiplicar esse valor por 3. Então, 150 vezes 3, 450. Então, 30% de 1.500, 450. Na letra B, a gente quer 12% de 120. Como a gente vai calcular 12%? A gente calcula primeiro 10%, depois mais 1%, mais 1%. Então, vamos pensar. Quanto que é 10% de 120? Só cortar o zero. Então, 10% de 120, 12. E 1% de 120? É só andar duas casinhas para a esquerda com a vírgula, para achar 1%. Então, 1% de 120, se a vírgula está no final do número, anda duas casinhas para a esquerda, vamos ficar com 1,2. Então, 1% de 120 é 1,2. Então, como a gente quer 12%, fica 12% mais 1,2, mais 1,2, que dá o total de 14,4. Ok? E na letra C, nós queremos encontrar 3 quartos de 600. 3 quartos, 3 quartos é a mesma coisa que 75%, tá? Então, como a gente vai encontrar 3 quartos? A gente vai pegar o 600, dividir por 4 e multiplicar por 3. Lembra da regrinha? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 600 dividido por 4, 150. 150 vezes 3, 450. Tudo bem? Agora, a 4. Considere que José encontrou uma receita de molho de tomate que utiliza. 12 tomates, 2 cebolas médias, 4 dentes de alho. Entretanto, ele olhou em sua cozinha e viu que só tem 2 dentes de alho. Se ele quiser seguir a receita, ele vai ter que reduzir os outros ingredientes. Mas quanto? Bom, na receita, utilizava 4 dentes de alho, mas ele tem apenas 2, que é metade dessa quantia. Então, o que a gente tem que fazer? Ele vai ter que reduzir pela metade os ingredientes dessa receita. Vai conseguir fazer só metade da receita, ok? Então, se a receita inteira ia 12 tomates, agora a gente vai fazer com 6 tomates. E a 2 cebolas, agora vamos fazer com 1 cebola. E a 4 dentes de alho, agora serão necessários 2 dentes de alho. Então, como ficou? 6 tomates, 1 cebola e 2 dentes de alho, ok? A questão 5 é apenas analisar um gráfico, tá? Então, esse gráfico, ele traz o quê? Ele traz a quantidade de pessoas que visitaram o Parque Ibirapuera, tá? Então, vamos lá. Na segunda-feira, quantas pessoas visitaram o parque? Na segunda-feira, 446 pessoas. Na terça-feira, 732. Na quarta-feira, 655 pessoas. Na quinta-feira, 491 pessoas. E na sexta-feira, 804 pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Questão A. Na questão A. Em qual dia da semana houve a maior quantidade de visitantes? Só olhar para o gráfico, que a gente percebe que a maior quantidade de visitantes foi na sexta-feira. B. Em qual dia da semana houve menos visitantes? Foi na segunda-feira. 446 pessoas visitaram o parque. E na letra C. Quantas pessoas ao todo visitaram o parque do Ibirapuera nos cinco dias? Então, é só somar as quantidades de pessoas, tá? Somando esses números aqui, em cima do gráfico, obtemos um total de 3.128 pessoas visitaram o parque Ibirapuera durante essa semana. Ok? Então, é só somar as quantidades de pessoas visitaram o parque Ibirapuera nos cinco dias.